Música Todas as regiões do Ceará tem possibilidade de chuva para este fim de semana, no sábado 13 e domingo 14. É o que informa a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos Afunsemi. A previsão é de chuvas mais intensas na faixa litorânea, principalmente no litoral norte em Ibiapaba e no Cariri. Na faixa litorânea, as chuvas devem se concentrar na madrugada e na manhã também. A gerente de meteorologia da Fundsemi, Beiri Sacamuto, ressalta que nas demais regiões as chuvas podem ocorrer em qualquer horário. A previsão é de nebulosidade variável para todo o estado do Ceará nesta sexta-feira até o próximo domingo, dia 14. Nesta sexta-feira, a previsão de eventos de chuvas no litoral do Pecém, litoral norte, Ibiapaba e Cariri. Nas demais regiões, deve haver chuva isolada. No sábado, dia 13, o litoral norte, Ibiapaba e Cariri devem ter eventos de chuvas. A previsão também de precipitações isoladas nas demais regiões. Já no domingo, dia 14, chuvas isoladas devem atingir a região jaguaribana e o sertão central, além da região dos Inhamuns. Rádio Centro-Sul Rádio Centro-Sul